Diversos animais abandonados pela cidade. Este é o cenário que Guaxupé enfrenta hoje. Cães magros, gatos doentes, cadelas ainda prenhas. Diante deste problema, a ONG realiza seu trabalho de protegê-los e tirá-los da rua. A Guaxu SOS, Associação Protetora de Animais, que existe há 14 anos aqui em Guaxupé, realiza a adoção de animais abandonados, assim como este cachorrinho que está disponível para adoção. O importante é ser uma adoção consciente. A pessoa tem que pensar que o cachorro vai viver 15 anos. Se ela adotou esse cachorro, ela é responsável por ele. Dois cães machos e duas fêmeas foram levados para a praça do cemitério para serem adotados. Nós estamos aqui na feira hoje com quatro animais para doação. Uma fêmea e dois machos nós já doamos, mas nós ainda temos mais alguns filhotes para doar. Se alguém se prontificar a recebê-los, nós gostaríamos muito que o pessoal nos ajudasse. Para a dona Lourdes, que passava pela feira e percebeu que os cãezinhos eram para doação, a vontade de levá-lo para casa falou mais alto. A cadela ainda não ganhou o nome, mas ganhou um novo lar. Vou cuidar muito bem dela, viu? Porque eu adoro animal, tenho muita dose que fica na rua, né? Porque o pessoal pega, mas não cuida direito. E é como um ser humano, tem que cuidar muito bem. Cuidar bem deles, né? Porque eles estão muito abandonados para a rua, né? Porque o cachorro é como um filho, então você cuida direitinho, você vai ter um ótimo animal. Já para Reginaldo, que sentiu um vazio e falta do seu cão, que faleceu no ano passado, adotar mais dois seria uma ótima ideia. E já tem nome, Bob e Rex. Vou cuidar muito bem deles, né? Porque toda a vida gostei de animal, né? Então o cachorro vai ser um da família da gente. E eu tenho certeza que vai ser muito bem cuidado. Durante a adoção é preenchido um termo de compromisso. O dono também deve ficar atento caso necessite vacinar ou mesmo castrar o cão. Nós estamos aqui oferecendo os animais vacinados, vermifugados, em bom estado, os animais saudáveis, prontos para serem adotados. Nós nos responsabilizamos em novas doações. Se a pessoa não se adaptou com aquele animal, não gostou, ela devolve e esse animal é posto para a doação novamente. De acordo com a diretora da associação, a adoção deve ser realizada consciente. Para aqueles que abandonam ou maltratam o animal, fica a dica. 15 anos, ela é responsável. Então todo mundo tem que ter consciência disso. E outra coisa, abandonar animal é crime. Tem uma lei, é 9.605 barra 98. Eu acho que a pessoa tem que ter consciência que ela vai abandonar, o cachorro vai ficar sofrendo, ele vai passar fome, ele pode ser atropelado. Eu mesma, justo, eu corri vários cães em estado assim deplorável, foi atropelado, ruim, ainda estava vivo. Então eu acho que é uma crueldade muito grande. Eu acho que é uma crueldade muito grande.